Pausar nas competições deve fazer Volpi voltar a ser titular do São Paulo. Tiago Volpi deve reassumir o posto de titular do São Paulo. Durante a pausa nas competições por causa da pandemia do coronavírus, o goleiro pôde se recuperar de fratura sofrida na mão direita. A previsão inicial era de que ele teria condições para fazer todos os movimentos e liberado para retomar as atividades em seis semanas. Titular absoluto do tricolor paulista, o arqueiro se lesionou na vitória sobre a LDU, no dia 11 de março, pela Copa Libertadores. Na ocasião, acabou sendo substituído por Lucas Perri, que também foi o responsável por ocupar a vaga no Clássico com o Santos, pelo Campeonato Paulista. Na época, fora descartada a possibilidade de cirurgia. Agora, o arqueiro pôde tirar a proteção e, neste período, conseguiu também manter o condicionamento físico. Um dos principais nomes do elenco, Volpi disputou 11 partidas nesta temporada. Promessa das categorias de base, Lucas Perri jogou em apenas três confrontos como profissional, e teve atuações convincentes. Que é o carro entre eles? Primeiro que eu sou o carro entre eles.